Pessoal que acompanha Brasil 200, beleza, tranquilo, mais um bate-papo Brasil 200, faz tempo que a gente não grava aqui e hoje estamos trazendo um assunto um pouco diferente, falando um pouco de empreendedorismo e outras coisinhas mais, Filipe Trindade. Obrigado pelo convite, irmão. Obrigado, Filipe. Valeu, tamo junto. Sensacional, Filipe que já faz parte do Brasil 200 há bastante tempo, né? Desde o início, desde 2018. 18, começou, exatamente. Fiquei como coordenador do Mato Grosso do Sul. É verdade, né? Ficou lá com um grupo do Mato Grosso do Sul. É, na época o Flávio foi pra lá, isso era quando era pré-candidato, o Flávio Rocha na pré-candidatura da eleição presidencial passada. É, é assim que iniciou o Brasil 200 ali, com os núcleos dos estados e tudo mais. Estamos voltando com essa estrutura aí, mas... Mas é um movimento muito legal. Mas legal. Acho que dá uma ajeitadinha no microfone, acho que tá meio... Aí, pegou aí? Aí, agora sim, beleza. Legal. Filipe, a gente quer trazer um pouco, mudar um pouquinho. O ano passado a gente focou muito em política, né? Devido a... Falta de eleições. Faltas eleições e tudo mais. E a gente focou bastante nos candidatos e trazer um pouco das propostas, né? Tão importante aí pro Brasil. E que, no final das contas, a gente teve muitas surpresas, né? E o pessoal acho que ficou bem... Deu uma murchada geral aí no pessoal que acompanha a gente aí nas redes sociais, né? Então, a gente tá voltando agora pra falar um pouquinho de empreendedorismo. Queria que você falasse um pouquinho da tua história pessoal até, sua formação, como que você começou aí, o que você fazia antes. E depois a gente partir já pra sua empresa hoje. Legal, cara. Eu... Bom, minha formação, né? Eu costumo até brincar, né? Eu até fui num outro podcast esses dias, conversando com a Cris Arcângela. Ah, conta a sua história. Falei, cara, eu sou o cara que nunca fui um exemplo na escola. Mas sempre fui muito determinado e persistente em tudo que eu fiz. Então, eu brinco que eu fui o pior aluno da minha escola. Então, dentro da escola, eu não me adaptava por conta do quê? De um modelo acadêmico atrasado de acúmulo de informação. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Pô, por que eu tô aprendendo tudo isso se eu não tenho aplicabilidade disso na vida real e vou entupir a minha cabeça de informação? Com um monte de coisa que talvez não use, né? Então, já começou o problema aí. E aí, obviamente, eu não aceitava esse modelo e tive muito problema na escola. Só que problema na escola não significa que você vai ter problema na vida. Porque escola é uma coisa, a vida é outra, né? Com certeza. Então, eu brinco, né? Que eu tive muita dificuldade, né? Na escola, dei muita dor de cabeça pra minha mãe no bom sentido, né? De, pô, eu tenho que estudar mais. E aí, fiz faculdade, né? Formei em relações internacionais. Oh, legal. Formei nisso, né? Minha base de formação acadêmica é essa. E fui morar fora do Brasil também, né? Só que sempre muito persistente, muito sonhador. Eu falei, cara, eu quero ter um projeto. Eu não sabia o quê, como, aonde. Que pudesse me oportunizar o mundo, né? Tipo, de viajar, de me conectar com os maiores... Tá, então isso desde... Desde pequeno. Desde pequeno você já tinha essa visão de que você queria conhecer o mundo. Eu não sabia o quê. Isso ficou, despertou em mim quando eu fui morar fora. Eu fiz o intercâmbio, né? Eu fiz o ensino médio fora do Brasil. Ah, tá. É, meu pai mandou estudar fora. Morei no Canadá, morei nos Estados Unidos. E eu sempre sonhei em morar fora do Brasil. E aí, quando eu fui, tive essa grande oportunidade que o meu pai me deu, né? Que eu acho que pra mim foi a oportunidade que mudou a minha vida. Você conhece o mundo. Você entende as possibilidades, as oportunidades, o mundo. Meu Deus, olha o que tem no mundo. É, sai daquela bolha aqui. Da bolha, né? Que você tá ali, ó. E aí, obviamente, quando você é jovem, você tá na escola e você não é bem sucedido na escola, vem um monte de crenças. Ah, tu não vai ser ninguém, você não vai ser isso, isso. Porque o sistema é assim, né? Aquela linha de montagem. Exato. E eu falei, cara, eu acredito que eu posso ir mais além. Só que você não sabia como. Você não sabia como desenvolver competências, habilidades. E você não tinha acesso à informação que você tem hoje, né? Com a internet. Você aprende qualquer coisa. Mas fui extremamente persistente. Meus pais sempre me apoiaram. Meu pai é falecido, mas um cara extremamente sábio como criar os filhos e minha mãe também. Sempre tiveram do meu lado me apoiando. E aí voltei dos Estados Unidos, uma grande oportunidade. Cabeça abriu pro mundo, pro universo de oportunidades. Falei, cara, quero ter meu negócio. Entrei no empreendedorismo em 2011. Em 2011, eu tinha 22 pra 23 anos, né? Comprei um restaurante que tava falindo e terminei de falir. Essa foi a minha experiência no empreendedorismo, né? Esse foi o primeiro tiro. Primeiro tiro. Porque assim, eu queria ter alguma coisa. Eu tinha tentado ser funcionário público, não deu certo. Falei, cara, isso aqui não é pra mim. Entendeu? Então, quando você é novo, você não sabe muito o que você quer. Na verdade é essa. Você vai experimentando, ah, funcionalismo público. Ah, vou trabalhar com meu pai. Ah, o que eu vou fazer? E aí eu vejo que às vezes você se forma muito cedo. E às vezes você se forma num negócio que é pra agradar o seu pai e não a você. Já eu não tive esse problema. Acontece muito isso, né? Muito isso, né? E já não, meu pai sempre me deu a liberdade. Ele falou, ó, filho homem é criado pro mundo. Então, eu vou te preparar pro mundo. E aproveita que tu é novo e, porra, vai atrás. Aproveita pra errar agora. Pra errar agora. E foi isso que eu fiz. Aí eu comprei meu primeiro negócio, um primeiro restaurante, dei meu carro de entrada. Enfim, fui pagando o resto. E aí quebrei. Eu era novinho, né? Então eu achava que ter um negócio, porque eu queria ter a minha liberdade. Isso com quantos anos? Eu tinha 22 pra 23. Só que desde novinho eu empreendia, né? Minha mãe teve uma mini indústria de pão de queijo. Com 12 anos, 13, eu vendia pra mãe dos meus amigos. Tá. Então, minha mãe separou do meu pai uma época. Ela começou a montar uma pequena linha de montagem e eu ajudava a vender, né? Tá. Então, tem uma veia empreendedora também. Eu ajudava a vender computador pros meus primos e ganhava um comissionamento. Então, desde novinho eu tenho essa veia. E aí, tive essa oportunidade, comprei meu primeiro negócio, só que eu achei que quando eu montasse o primeiro negócio, era ficar atrás do balcão e deixar as coisas acontecerem. Eu não entendi que eu precisava ter habilidades, competências e comportamento e uma mentalidade diferente. Você entra cru. Entrei cru no meu primeiro negócio, quebrei. Deu dois anos, eu fali um restaurante que tava falido. Pô, dois anos ainda. Dois anos, assim. Não sabia nada de nada. Achei que era ficar ali atrás do caixa. Aí você é novo, você tem um negócio. E aí, pô, legal, você tem um negócio. Só que a aplicabilidade, execução zero. E na época, minha mãe até me ajudando e tal. Tô aqui pra te ajudar. Então, meio que aconteceu de supetão. Só que esse grande equívoco, não vou falar um equívoco, que foi uma grande lição, me fez ser quem eu sou hoje. Porque quando você quebra, Denis, quebra novo, você tem duas coisas boas. Boas e ruins, na verdade. A coisa ruim é que o quê? Você não tem a maturidade pra lidar com as emoções, você acha que é o fim do mundo. Ainda mais numa cidade igual Campo Grande, capital. Fala, ah, o cara lá se fudeu, né? Porque ninguém torce pelo seu sucesso. Porra. Naturalmente fala, o cara é novo e tal. Pô, se fudeu aí, ó. Pá, não sei o quê. Tem que se fuder mesmo, otário. É assim, as pessoas torcem pelo seu insucesso. E a parte boa disso tudo é que você quebra novo. E aí, obviamente, eu cheguei pro meu pai. Falei, pai, pô, ferrou. Ele falou, meu filho, você tem um teto e uma casa. Vai pra cima, cara. Na época, minha mãe, não, vamos arranjar um emprego. Eu falei, não quero emprego porra nenhuma. Quero, vou tentar de novo. E eu tinha uma namorada na época, que era mais velha que eu, que era médica. Eu já ganhava bem mais que eu, que é médica. E aí, eu falei, pô, agora eu preciso me mexer, né? Porque senão eu vou rodar aqui, né? Minha mulher já ganha dinheiro, minha namorada e o homem, né? Novo. Bom, resumo da obra. Fui lá e aí, eu brinco, né? Que esse foi o melhor pé na bunda que eu tomei. Terminou o namoro. E aí, eu peguei toda essa dor que eu tinha de ter quebrado, de ter terminado e catalisei isso pra me desenvolver. E aí, foi em 2013 já. Porra, esse é um negócio inusitado. Porque, normalmente, você tem aquela queda que é difícil de recuperar, né? É, normalmente, o cara vai pra, o cara, a mulher ou o homem, né? O relacionamento em si vai pra depressão. Sim. E, ou ele catalisa, ele sofre, né? Quando eu quebrei, eu lembro, eu fiquei extremamente triste, mas eu não tinha outra opção. Eu falei, cara, eu vou até as últimas consequências. Da mesma forma quando eu também separei da minha namorada. Você fica triste. Isso que você é muito novo, é que você não sabe lidar com as emoções. Sim, sim. Mas, dali que foi a grande sacada, que eu transformei a dor em desenvolvimento pessoal. Ah, mas só essa determinação de falar assim, não vou arrumar um emprego, eu vou continuar tentando e vou... Eu tinha uma coisa muito louca, porque eu sabia, eu não sei te dizer isso, mas acho que pode ser até uma espiritualidade mais aprofundada, que hoje que eu olho pra trás faz sentido, que eu precisava dar all in, né? Apostar tudo enquanto meu pai estivesse vivo. Eu preciso tentar de tudo, all in, tenso, vou errar. E eu errei várias vezes, entre vários outros negócios também que não deram certo. Pra que se um dia chegasse a hora do meu pai, como chegou, eu já estaria bem. E foi o que aconteceu. Quando meu pai veio a falecer em 2021, 1º de janeiro, eu já tava com a minha vida bem encaminhada. Olha só que louco. Você tinha esse sentimento já... Eu tinha esse sentimento há 10 anos atrás. Não sei te explicar, mas tava no meu... É inexplicável, mas... É, tava no meu inconsciente. Tava lá. Tava lá. E aí, cara, eu fui trabalhando e, porra, comecei outro negócio, não deu certo, tive outras startups, persistente, trabalhava, não ia, não ia. E, cara, tinha hora que não ia, eu falava, cara, por que isso? Aí, não ia, simplesmente as coisas que eu pegava não ia. Mas eu fui muito persistente. Aí comecei a me desenvolver. Comecei a fazer curso de desenvolvimento pessoal, fiz vários. Foi daí que as coisas foram... Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. É, curso de desenvolvimento pessoal. Legal. O que você recomenda que você fez, que você fala, porra, isso aqui mudou muito a minha cabeça e isso foi um fundamental ali pra... Perfeito. Essa virada. A grande virada de chave é que, por trás, primeiramente, por trás de um CNPJ, tem uma pessoa física. Sempre. E essa pessoa física, ela carrega todo um sistema de crenças, comportamentos que vem o quê? Do seu ambiente familiar, tá? Da sua família. Então, às vezes, e a mentalidade, ou às vezes é um ambiente de escassez, são as crenças que você traz do seu sistema familiar, né? Sim. Então, vou falar um pouquinho de constelação. Então, primeiro ponto, eu tive todo esse problema e aí eu falei, cara, eu não quero mais sentir isso. Eu preciso melhorar como ser humano, como homem, preciso começar, preciso buscar ajuda. Primeira coisa é reconhecer que você precisa de ajuda. Tem gente que não gosta de reconhecer. E aí eu comecei a fazer cursos. O curso que me ajudou muito, eu fiz um curso de autoconhecimento, né? Foi até com o José Roberto Marques, lá do IBC, não sei se você conhece ele. O José também é uma grande referência. Eu não tinha dinheiro pra pagar na época. Só que eu tinha uma empresa de mídia, de TV, tipo, ele é mídia da vida, né? Chama TV Box. E aí eu tava me levantando, só que eu queria tanto me desenvolver, ser uma pessoa melhor, me encontrar, me autoconhecer, que eu fiquei ligando no IBC 30 dias até eu conseguir fazer uma permuta com os caras. Pouca gente sabe dessa história. Até os caras me atenderem, mandavam e-mail, ligavam, mandavam e-mail, ligavam. Por quê? Porque eu queria muito. Tá, você trocou ali os seus serviços com... Trocou, troquei meus serviços. Mas na época que eu liguei, ninguém me deu bola. Mas é normal, alguém liga pra você. Só que eu falei, eu quero isso. Então quando você quer uma coisa, brother, você vai fazer acontecer. Ponto. E aí eu consegui. E eu fui, isso era 2014. Tá. 2014 foi um ano de muita transformação. Você entender, separação, quebra, execução, trabalho. Tudo pra você imaginar. Aquele caos. Você novo tentando entender tudo isso. E aí eu comecei a me entender, botar as emoções de... Dali foi uma grande virada de chave pra eu entender o mundo do desenvolvimento pessoal. E me entender, entender quais são os caminhos pra eu poder ser quem eu quero. Aí desde 2014, eu venho me desenvolvendo e já fiz mais variados cursos. E aí hoje o meu foco muito é o quê? Que por trás do CNPJ tem uma pessoa física. E aí dificilmente você vai ter constância e performance se você não tá bem emocionalmente. Perfeito. Então eu falo pros caras, eu falo, irmão, tem o conhecimento técnico do empreendedorismo, que é marketing, venda, gestão, você precisa disso. Ok. Só que isso representa 20%. 80% é o quê? O emocional. Ah, da onde você tirou isso? Cara, tem um cara chamado Tony Robbins. Fala muito sobre isso. É psicologia. Então quando você tá ordenado emocionalmente, você olha pra dentro, para de ficar olhando pra fora, as coisas vão funcionar. Porque você vai balancear o seu conhecimento com o conhecimento técnico, que você precisa disso. Claro. Mas você tem a casa, o ambiente emocional organizado pra aguentar todo o processo. Então eu fiz os mais variados cursos, desde Constelação Sistêmica, que é uma abordagem que eu uso muito, hipnoterapia, programação neurolinguística, cara, das mais variadas, psicoterapia, tudo pra falar, cara, se você tá bem emocionalmente, internamente, tudo vai fluir. E aí tem a questão também da terapia, né, que é também uma coisa muito usada hoje, psicoterapia. Então eu falo que o maior investimento do empresário, cara, o empresário ele é líder. O líder ele tem que tá emocionalmente ordenado. Como que você vai liderar uma empresa, sendo que você tá ferrado emocionalmente? A sua família tá destruída e você tem que cuidar dos outros. Então teve uma coisa que eu aprendi com o ex-visto-presidente da Disney, o Dan, que ele fala, lead yourself, lead your team, lead your organization. Ou seja, lidere a si próprio, lidere seu time, lidere a sua organização. E o primeiro é a si mesmo. Então você tá ordenado fisicamente, né, cuidar do seu corpo, alimentação, emocionalmente, espiritualmente, que é uma coisa que pouca gente olha, entendeu? É, a sinergia é muito grande. Eu fiz um curso, era muito legal, Nação Empreendedora com o Alexandre Guerra, que é... Sei, sei, ele é fera esse cara. É, muito bom do Girafas, né, entre outras franquias. E a primeira coisa que a gente aprendia era, ó, era, tudo começa em você. Tudo. E, cara, eu... Na época você não entende, ele, pô, tudo começa em você, tudo e tudo começa em você mesmo. Tudo começa em você. É exatamente esse ponto, né? Tudo começa em você. Se você não tá bem, não tá estruturado, não tá organizado, as coisas não acontecem, né? Vai travar tudo. Por quê? Qual que é a explicação científica disso, né? Hoje a gente tem um campo muito interessante de estudo da ciência chamado física quântica. Então, quando você começa a entender no universo tudo é energia e matéria, você consegue trazer uns princípios científicos pra isso que eu tô te falando, é ciência. E você começa a entender como isso afeta tudo na sua vida, você passa a entender que o quê? Você tem mecanismo pra se manter são. Atividade física, espiritual, emocional. Isso afeta tudo que tem em volta de você. É a sua vibração, os negócios, tudo, tudo. Só que tem gente que ainda não tá num grau de maturidade e de consciência sobre essas temáticas. Acha, ah, você tá viajando, mas você tem estudo científico, você bate o olho. Perfeito. Tem vários estudos até do próprio FBI mostrando como a consciência afeta o mundo físico, né? Tem vários documentários interessantes. Isso é um campo novo, né? A ciência do mundo conhece. Sim. E aí você começa a entender isso e começa a ter ferramentas, né? São essas terapias que eu te falei pra você se ordenar emocionalmente. E começa a ter o conhecimento técnico necessário pra crescer e desenvolver o negócio, dificilmente você vai, você não vai ter progresso. E aí, obviamente, quando você tá ordenado emocionalmente, você vai atrair pessoas, situações e circunstâncias. Por que que você tá bem, cara? Legal. Já vou te dar um exemplo, assim, pra ficar até mais fácil. O homem quando tá apaixonado, não fica tudo maravilhoso, tudo flui? Aham. É isso. É isso aí. Por quê? Porque afeta toda a sua energia. O primeiro sentimento, né? O primeiro sentimento. O primeiro sentimento. Você tá bem, cara. E aí as pessoas sentem isso. Mas sabe o que eu vejo, fazendo uma adenda aqui? Eu vejo que o pessoal sempre relaciona ao contrário isso. Se acontecer algo bom, aí eu vou ficar bem. Né? Não, é? Quando eu me formar, aí sim eu vou poder... Quando... Eu ganhar dinheiro, quando eu ficar milionário... Aí sim eu vou... Cara, é o contrário. De repente passou a vida e ele não viveu. Esperando algo bom acontecer pra tá bem. Algo bom acontecendo. E não vai acontecer, cara. Exato. Isso é muito real. Exatamente. É muito real isso que você tá falando. Mas a galera fica com foco temporal no futuro, Denis. É no futuro, futuro e no vivo presente. Exatamente. E aí que eu falo, quando você... Não é fácil. Eu não tô falando que é fácil. É difícil de entender isso e agir dessa forma. E agir disso, né? E aí você tem ferramentas. Eu com o conhecimento que eu tenho hoje, mesmo assim eu tenho que ficar me ordenando. Sim, vem sempre o... É, porque... O fantasma ali do... É, porque você fala, peraí. Então, às vezes o lado emocional fala mais alto e eu me ordeno racionalmente, entendeu? Eu converso comigo mesmo porque é uma maneira de você dar sugestões pro seu subconsciente. A hipnose, que é uma terapia fantástica, que eu aconselho muito, a mexer em crenças. Cara, é fantástico. Então, eu uso todo o recurso que eu tenho, que eu tenho acesso a bastante informações. A gente tem a internet, você aprende tudo. Pra mim, manter ordenado. E cada vez mais. Porque eu entendi que pra ficar do tamanho que eu quero no empreendedorismo, crescer minha empresa, ou seja lá o que você estiver buscando, você precisa estar bem emocionalmente. Porque é um processo longo, brother. É. Não é uma jornada, não é uma linha reta. Então, isso é uma coisa que eu comecei a fazer, eu me toquei. Então, todo esse processo de 2014 até hoje é olhando muito pra esse lado. Teve épocas que eu negligenciei, negligenciei, só meti a cara na questão técnica. E o que? Porque desequilibrei muitos outros lados. O desequilíbrio, você vai ter períodos de desequilíbrio. Faz parte. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer, faz parte. Não pode deixar de lado. Não pode deixar de lado. Eu desequilibrei algumas áreas da minha vida por um período de tempo, porque é necessário. 100% equilibrado em tudo da sua vida, em todas as áreas. Não, difícil. Não dá. Você vai desequilibrar algumas, desequilibrar algumas pra poder compensar em outras, dependendo do momento que você está vivendo. Então, pra mim, esse foi o signo de tudo. E aí, o que? Você tem uma autoimagem, né? Muito clara. O que é autoimagem, Felipe? O que isso tem a ver com o empreendedorismo? Tudo. Então, tudo que eu estou colhendo hoje, o que eu estou fazendo, os acessos, tudo que eu tenho hoje, eu já tinha isso dentro da minha cabeça há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Certo. Você focar uma imagem clara do que você quer ser. Eu tinha na minha mente o subconsciente, né? E o subconsciente vai manifestar. Tem até o Jung, né? Que era discípulo de Freud, que ele fala que você vai chamar de destino até você entender que o inconsciente é o que está te dirigindo para a vida que você tem hoje, né? E, de fato, é. Então, tem muito... Pra quem não conhece e quiser ler sobre Jung, né? Eu adoro a leitura de Jung. Eu gosto de dar muito a questão da mente, né? Então, você vai buscando esse tipo de conhecimento e começa a ter uma autoimagem muito clara. A autoimagem é o quê? É entender o que você tem muito claro que você é bom, o que você ainda precisa melhorar. E quando você tem isso muito bem definido, você senta pra conversar com qualquer empresário. Com o Elon Musk aqui na minha frente, a gente senta e vai trocar uma ideia. Tem gente que vai se apequenar. Por quê? Porque tem uma autoimagem distorcida. Isso é um grande problema. Aí vai apertar a mão do cara, né? Tipo, ui, ui. O cara fica com medo de perguntar. Acabou. Acabou. Acabou ali. Mas é porque... Não existe mais. Não existe mais. Porque a autoimagem do cara tá distorcida. Quando ele tem uma autoimagem clara, ele se comporta como um cara, porra, fera. Esse cara... Então, ele vive dentro da cabeça dele pra externalizar isso. Por isso que eu falo que o ambiente emocional interno tem que tá ordenado. E isso reflete em tudo. Nos relacionamentos, nos negócios. Por quê? Porque você tem a segurança pra tomar decisões. Aí você tem o quê? O conhecimento técnico também, que te ajuda a ler número, a entender tudo isso. Então, é um processo muito interessante. Então, toda a minha base hoje é muito focada no desenvolvimento pessoal e o emocional. Porque isso é o que controla tudo. Aí eu vou atrás de conhecimento técnico, trago gente pra me ajudar nisso. Claro. Isso vem... Precisa depois, né? Precisa, porque essa é a base. Eu só posso falar de algo que eu já vivi, concorda? Claro. Então, foi essa linha de raciocínio que me trouxe até aqui. Foi uma linha reta? Não. Teve vários altos e baixos, mas até você entender. Eu até entrevistei o Anderson Silva, né? Acho um mês atrás, eu tava na Califórnia com ele. A gente falando, né? Que, cara, pra chegar no topo é uma energia violenta e pra se manter é mais ainda. Só que quando você tá lá no topo, você entende o que realmente importa e para de gastar energia com umas coisas bobas, né? Porque eu tava conversando com ele. Você acaba deixando de lado coisas que não vão te agregar, né? Não vão te agregar e que você não tem controle. E outro ponto é a gente querer controlar tudo. E você não tem controle. Você tem influência sobre as coisas. Você não controla as coisas. Você influencia com o seu comportamento, com a sua comunicação. Então, assim, hoje, olhando pra trás, e só pode conectar os pontos, olhando pra trás, né? Como dizia Steve Jobs. Eu olho e falo, cara, essa resiliência que eu desenvolvi, essa persistência, essa mentalidade, é baseada numa consciência do quê? Que eu vou morrer? Eu só não sei quando. Eu entendo a minha insignificância perante a vida. A vida é finita. Vai acabar. E aí, o que acontece? Quando você cria consciência sobre isso, você começa a trabalhar com grau de urgência de realização das coisas. Perfeito. E aí, eu tive uma experiência de morte do meu pai. Meu pai faleceu, fui despedindo dele no leito de morte, e aquilo virou uma outra chave minha. Falei, cara, a vida é isso. Tá aqui no final, é você e sua família. Você despede do seu pai, você senta do lado, fala coisas que você nunca falou. Pum, foi. Você nunca sabe o tempo. Essa é a graça da vida e o problema. E o problema. Né? E eu tive... Vou contar uma história minha que é bem parecida com a sua aí. O meu pai também falecido, né? E a vida inteira eu falava pra ele assim, pô, vamos comigo lá pra... Ele queria ir pra Europa. Vamos comigo. Sempre vou numas feiras, né? Na Alemanha. Pô, não dá. Não dá, porque vai ficar... Deixar a empresa, não sei o que lá. Pô, pai, vamos lá, vamos lá. E aí ele descobriu que tava com câncer. E aí bateu, bate aquele, porra, eu quero ir, eu não fiz o que eu queria, né? E aí marcamos a viagem e... Só que não deu tempo. Ele foi, era assim... Ele morreu no dia que era pra gente voltar da viagem. Caramba. Tivemos que cancelar tudo. E assim, foi muito rápido, né? Então, foi bem complicado. Mas isso acende um alerta em você, né? Imagina tudo que passou na cabeça dele, de falar, pô, e aí? Porque se você não se considera um mortal, né? Porque a grande maioria das pessoas... Imagina, vou pensar na morte, né? Vivem como se nunca fosse morrer. Exato. Então é bem complicado. E aí, te acende um alerta. Fala, opa, por que eu não vou fazer aquilo ali? Por que eu não vou arriscar um pouquinho mais aqui, né? Pô, será que eu tô vivendo a vida que eu realmente queria? Aí que foram as viradas de chave, né? E aí, quando eu... Isso foi uma grande virada de chave. Que eu já tinha consciência sobre isso. Mas quando você vive a experiência... Porra, totalmente diferente. É totalmente diferente, né? Você fica... Meu, caramba, aconteceu. Então, depois disso, mudou minha chave, né? A questão material também. Comecei a ter uma visão mais minimalista sobre as coisas. Tá. Hoje eu ando com uma malinha, com minha mochila e aquilo ali. Então, você começa a se importar com outras coisas. Família, né? Seu valor de família cresce. A espiritualidade também aflora, né? E você começa a entender que o empreendedorismo tá muito mais além de só você ganhar a grana. Ganhar dinheiro é maravilhoso. É bom. É top. Mas servir, cara. Servir, velho. Só que pra você entrar numa escala dessa, você vai passar numas piras de reflexão. Fala, o que é que eu tô fazendo? Entendeu? E aí você começa a ter consciência que você quer servir. Aí você precisa achar o meio pra você servir através do seu serviço, da sua empresa, algo que esteja conectado com o meu propósito. E a história da minha empresa hoje, que é o Know How Club, que a gente ensina os pequenos e médios empreendedores, startups, a crescerem e prosperarem, eu não posso só falar de conhecimento técnico. Eu tô te falando da pessoa física, do ser humano ali por trás. que é baseado na minha história. Então eu só consigo transformar os outros se eu me transformei com o que eu tô falando aqui. Você tem que ser um exemplo, lógico. Eu tenho que ser um exemplo. Então a minha história é isso. Então todo mundo sabe que eu quebrei e tal, passei por várias fases, até eu chegar nesse grau de maturidade e vou amadurecer cada vez mais, né? Por exemplo, o Felipe de hoje não vai ser daqui a um ano a mesma pessoa. Claro. Porque eu já vou estar no outro grau de consciência. Então foi muito louco. E aí, obviamente, a Know How, ela veio acalhar isso, né? Eu tive a ideia da Know How, tomando um banho no chuveiro, eu tava vendo o Shark Tank, tava com meu pai. E aí a gente tava vendo, daí o Shiba, o do Shinebox, investiu uma grana. Eu falei, pai, esse cara tem que me conhecer. Cara, eu fiquei assim, aceleradão. Nem dormi aquele dia. Eu fui tomar banho. Do nada veio uma mensagem. Aí vai da crença de cada um, né? Faça um evento. Eu falei, não, não vou fazer. Não sei fazer. É muito dinheiro. É caro, né? Fazer um evento é caro. Cara, aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Aí eu falei, eu vou fazer um evento. Comecei a ligar pros meus amigos, que se tornaram sócios depois, né? E aí a gente começou o projeto. Na época, né? Sem grana. Nós começamos com 5 mil reais, 1.250 reais de cada sócio, pra gente pagar a primeira parcela do cachê do Shiba. É. Que legal, cara. Meu Shark Minha Vida, né? É, foi assim que aconteceu. E aí, cara, começou, né? Aí a gente conseguiu fazer um evento em, sei lá, 52 dias pra mil pessoas. Negócio inédito, assim, que me levou no meu limite de estresse, pra entregar, porque você tá mexendo com um negócio que você não sabe. 52 dias você fez um evento com o Shiba. Com o Shiba pra mil pessoas, e tinha mais três palestrantes, né? E qual que era o tema, assim? Empreendedorismo. Tá. É, em geral, assim. É um dia de evento, 5, 6 palestrantes, foi no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande. E dali a gente descobriu o mundo de oportunidade. Eu falei, cara, olha só o que tem. Com o papel na época de democratizar e descentralizar dos grandes centros. Foi assim que a know-how começou. Nesse processo todo, eu falei, cara, a gente pode ir além. E aí eu sempre tive essa visão de global das coisas. Eu falei, cara, dá pra ir além. Só que eu falar isso de Vale do Silício, televisão internacional, Elon Musk há 5 anos atrás. Falaram, pô, tá louco. Tá louco. Pela boca. Você tá em Campo Grande, cara. Para de ver. Tem isso também, né? Tem, tem. Eu tava em Campo Grande na época. Não, você tá viajando. Sai dessa. Não, meu filho, calma, calma. Põe o pézinho no chão. Não é assim. Não é assim. E aquilo sempre mexeu comigo. E eu, cara, eu tenho uma intuição muito aflorada, né? Eu falei, é isso. Isso não significa que eu não erro. Erro pra caramba, né? Só que quando tem alguma... A intuição bate forte, eu falo, é aqui. E aí eu falei, não, nós vamos fazer diferente, né? Na época. Eu consegui trazer, na época, o ex-vice-presidente da Disney. Tinha acabado de se aposentar. Tá. Trouxe ele pro Brasil pela primeira vez pra Campo Grande, né? Não veio nem pra São Paulo. Então, mas... Então, me conta como que surgiu a oportunidade de conhecer o cara e trazer... Cara, foi muito louco. É aí que eu acho que é um pulo do gato legal. Aí que... Aí que entra o papel do network na minha vida. Tá. Porque, assim, o que acontece? Quando a gente fez o movimento de criar o evento, a gente já tinha uma rede de relacionamento local. Por conta da minha outra empresa. Os meus sócios também. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa na parceria. Porque as pessoas conhecem a gente, né? Sabe? Pô, são pessoas sérias. Os meninos estão começando. Mas aí eu tinha... Eu tinha ido pro Vale do Silício em 2017, a primeira vez. Né? E aí eu fui até com uma ex-namorada minha. Eu queria conhecer o que tinha no Vale do Silício que tinha formado o Vale do Silício. Fui vários anos. Voltando do Vale do Silício, conheci um amigo meu que é um grande amigo meu hoje também, que é o Elton Oshiro. O Elton, um grande empreendedor, falou, ó... Eu quero fazer o evento com vocês. Vamos fazer o evento em 2018 porque tinha dado muito bom, né? Eu falei, beleza. Ele falou, ó... Mas só que você tem que ir num evento em São Paulo. Lá no Xeraton. Tá. Aí eu falei, pô, Elton, acabei de gastar uma grana aqui e tal. Ele falou, não, não. Vou conseguir um convite pra você. Só que você vai na área mais top, na área qualificada lá. Eu falei, pô, conseguiu o convite pra mim. E, obviamente, quando a oportunidade cai, você tem uma habilidade de comunicação, de conectar com as pessoas. Teve um palestrante que tava falando sobre o mercado imobiliário em Orlando. Luiz, que é um grande amigo, né? Amigão meu. Como se fosse um tio, um pai pra mim hoje. Abordei o Luiz e falei, Luiz, pô, eu queria levar você pro Mato Grosso do Sul, eu gerando valor, oportunidade pro cara. Lá eu tenho um movimento assim, assim, a Sato tá começando. E ele foi. Dali surgiu uma amizade. Eu fui na casa dele em Santos, fui nos eventos que ele fez, estreitando a relação. E ele foi pra um evento que eu fiz com a Camila Farane, pra umas 200, 300 pessoas em Campo Grande, em 2018. E aí, conversando com ele, né, olha só, do Elton, que me abriu a porta, eu conheci o Luiz, o Luiz falou, eu falei, Luiz, eu queria trazer o Will Smith pra Campo Grande. Também dando uns tiros altos, né? Mas, cara, tem que mirar na lua, né? Legal. Essa é a mentalidade, por isso que eu falo, né? Você é do tamanho do seu sonho. Então, tem que ter muito isso, bem ligado. Perfeito. Tudo que acontece na sua vida é reflexo do seu subconsciente, né? E aí, eu falei, pô, Luiz, ele falou, olha, Will Smith eu não consigo, mas eu estudei com, eu estudo com o Genro, perdão, com o cunhado, do vice-presidente da Disney, que vai se aposentar agora. O que você acha? Eu falei, sério? Falei, então vamos trazer o cara. Não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Falei, bora. Aí a gente, aí me passou o WhatsApp do Dan. Aí eu mandei o WhatsApp. E aí, Dan, tudo bem? É o Felipe, amigo do Luiz. Um negócio inusitado total, né? Você não foi nem buscar o cara. Caiu ali, né? Ele caiu ali, daí a gente fez uma vídeo, ó, tô me aposentando, ele falou, topo, tô indo. Inclusive o Dan põe no livro dele, né, que tem em português, segredos à Disney de encantar os clientes. É, eu tenho esse livro. Aí ele fala, ele cita isso. E dali começou, a gente trouxe ele pro Brasil, uma atração internacional, que abriu um mundo de oportunidades pra gente. Então, você vê, uma conexão com um amigo meu, por conta do movimento que a gente fez, que me apresentou uma oportunidade de estar numa área de networking qualificada. E eu tinha habilidade pra saber abordar uma pessoa, né? Perfeito. Dali eu gerei valor pro Luiz, peguei uma amizade, ele conheceu o meu ambiente, o meu negócio, e dali ele já me gerou um valor, me apresentei numa oportunidade. Aí eu peguei essa oportunidade, fui levantar fundos pra viabilizar a vinda do Dan. E quando ele veio pro Brasil, quando você fala de Disney, ele fala, pô, uma coisa mundial, né? Isso posicionou a gente pro Brasil inteiro. A know-how passou, que é fazer um movimento nacional. E muita gente queria conhecer o Dan e oportunizou que a gente conhecia muita gente também. Foi muito legal, porque daí a gente começou a criar a consciência do movimento nacional que a gente tava criando. Então, foi muito interessante isso, porque uma conexão abriu com a outra, aqui com a outra, e virou tudo isso. E aí, em 2019, a gente já reconhecidamente nacionalmente, esse evento de 2018 trouxe gente do Brasil inteiro. 2019, eu já tava indo pra segunda, 18 pra 19, eu fui a segunda vez pros Estados Unidos. E o Luiz, ele me alugou a casa dele em Orlando. Fiquei morando três meses com meus pais lá. Tá, pô, que legal. Me oportunizou levar meu pai pra morar nos Estados Unidos. Foi muito massa. Ele virou até um patrocinador do evento na época. E aí, eu fui pro Vale com a minha namorada na época, né? E sempre batendo de porta em porta. E aí, naquele ano, eu tinha visto o reality show que eu sou jurado na televisão, na Sony Internacional. E eu vi o Tim na televisão, eu falava, pô, que massa esse cara aí, eu quero conhecer esse cara. E aí, eu fui pra Draper em 2018, batendo de porta em porta. Então, eu peguei, mandei um e-mail, como se fosse um aluno, ah, quero conhecer o campus. Aí, fui lá. Aí, fui recebido por uma menina do staff, ela me explicou o programa. E o bom vendedor, ele escuta, né? Aham. E ela falou, não, aqui o programa é assim, a gente tá buscando expandir por outros países. Eu, hum, legal. Opa. Aí, eu no time certo. Aí, eu falei, pô, tem meu evento, tem o meu movimento. Eu falei, cara, como é que eu faço pra levar alguém da Draper pro Brasil? Ah, é? Você quer? Quero. O contrato e tal. Pô, vou levantar a grana, pago e levei. E aí, me apresentaram a Gina. A Gina, ela é do Tony Robbins, é advogada, investidora, mas é self-made woman, né? Milionária, super bem enturmada no Vale. Conheci ela. Cara, foda-se, cara. Ela foi pro meu evento em 2019 em Campo Grande. Então, ela veio pro meu ambiente, conheceu minha realidade e gostou e me apadrinhou, né? Falou, pô, Felipe, você tem que ir pro Vale, a sua vida vai mudar. E aí, a gente veio galgando todo esse movimento. Aí, veio pandemia, né? Para tudo. Tá. 2021, a gente pegou, aí tá, meu pai faleceu, Covid, aquelas coisas todas. Aí, retomamos o quê? Os programas no Vale. Aí, ela me ligou em junho de 2020 e falou, ó, sei que você tá triste, mas vem pra essa oportunidade. Eu consegui uma bolsa com o Tim pra você e chegou a sua hora. Vem que sua vida vai mudar. Porque ela é conselheira da Draper, amiga do Tim, faz 28 anos. Porra, que demais. Deixa eu, posso fazer um cortezinho aqui? Você falou que mandou um e-mail, você viu na televisão. Ah, pesquisei. Porra, que legal. Pesquisou, mandou um e-mail. Para a maioria das pessoas, a pessoa nem chega nem a fazer isso. Porque ela já pensa que não vai dar certo. Sim. Ela nem começa. Sim. Você acha que é aí que tá o erro do pessoal? Claro, velho. Porque, assim, só tem um jeito de você saber. Tentando, né? É fazendo, né? Então, eu falo, não, você já tem. Dói tomar não? Claro que dói. Tomei vários. Vários não. Vixe, mais não do que sim. Só que eu entendo que é parte do processo, cara. Entendeu? Tomar não. Ah, falei, ah, tô indo. E aí que eu te falo que não é só questão de competência técnica ou habilidade comportamental. Tem algo a mais que... Sim. Por isso que eu acredito muito na questão energia, espiritualidade. Porque as pessoas que se conectaram comigo são a mesma energia, a mesma vibração. Acho que a pessoa fica com medo até, e se der certo? O que eu faço, né? É, é mais ou menos isso. Aí será que eu vou dar conta de cacifar isso? E aí aconteceu, cara. Então, por isso que eu falo, tudo que tá na mente manifesta. Seja bom ou seja ruim. Você tem que cuidar do que você põe na cabeça. Então, tudo que eu idealizava começou a se manifestar. Obviamente, eu tive a ação de correr atrás das coisas. Simplesmente caiu no... Caiu do céu. Claro. E aí eu fui morar lá, 2021, um momento extremamente delicado, né? Meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha acabado de terminar meu segundo noivado, né? Foi um turbulento. E foquei no trabalho. E lá, mais o que aconteceu? Voltei dos Estados Unidos, acho que era outubro, novembro, se não me engano, em 2021, com a representação da Draper e com tudo isso, né? Pronto. E aí, em 2022, o Tim ia vir pro meu evento Campo Grande, aí a empresa já tava, né? Grande, a gente recebeu investimento e tal, pra poder fazer as coisas no Brasil. Ele me chama pra ser jurado do reality show internacional. o mesmo programa que você assistiu e falou, pô, demais. O programa que você um dia... Sei lá, é que foge da realidade um brasileiro de Campo Grande e Paraná na Sônia. É, um negócio bem fora do... Totalmente maldito. com um dos caras mais ricos do mundo que investiu na Lomans, imagina, você falou, foge da realidade. Muito, bastante. Se fosse já no Brasil, já era uma realidade distante, né? Sim. Mas é isso que eu falo, que o seu sonho mais louco pode se manifestar, né? E é loucura isso. E aí aconteceu. E aí, porra, fui gravar na televisão, eu sentei no sofá lá no estúdio, lá no São Francisco. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque, olha a loucura, né? E aí tava o pai dele, que é o cara que foi segundo secretário da ONU no governo Reagan, que criou o Vale do Silício. Porra, a família, pra quem não sabe, a família criou o Vale do Silício junto com os Rockefeller, o capitalismo de risco. Tá. Criaram o Plano Marshall, o avô dele, né? Que é o William Draper, de reconstrução da Europa. Então, a família... Nossa, cara. É tipo assim, top do mundo. Top, aham. Aí eu falei, meu Deus, né? E aí as coisas vão acontecendo, aí você vai conectando os pontos, você vê que determinadas pessoas que passaram na sua vida, seja ela boa ou ruim, ela te traz, te trouxeram um aprendizado, né? Perfeito. E assim, o que eu sou hoje é por conta dessas pessoas, né? Então, essas pessoas que me conectaram, não só elas, as pessoas que ajudaram patrocinadores no projeto, a gente começou sem dinheiro. Então, assim, você não faz nada sozinho, né? E aí, obviamente, com a televisão internacional e com o networking qualificado com esse cara, com o Tim, te abre portas no mundo inteiro, te dá uma exposição, uma visibilidade. Demais, né? Demais, aí de repente você começa a ter acesso, a gente no mundo inteiro, fala, topo da pirâmide mundial, né? É aí que você vai criando consciência da sua responsabilidade. Aí eu já entendi que eu não poderia mais fazer loucura, bobagem na rua, porque você acaba virando uma referência pra muita gente. Sim. E aí vem o que? A maturidade. Começa a ficar mais maduro. Então, assim, tem sido uma jornada muito legal e, assim, desde o ano passado e esse ano que eu falo que eu tô olhando muito internamente, né? Porque tudo isso só vai ter perpetuidade cada vez mais se eu tiver centrado emocionalmente e espiritualmente. Sem dúvida. Senão você vai se perder, entendeu? Como acontece com muita gente. Então, por isso que esse ano eu olho e falo, cara, meu foco é interno, é pra dentro. Porque as coisas mais loucas já aconteceram, coisa que eu nunca imaginei e vai acontecer muito mais se eu me manter centrado. Então, esse ano eu olho internamente, eu olho pra dentro. e, cara, é uma loucura. E aí, por exemplo, eu fui gravar com o próprio Anderson em Hollywood, aí já surgiu a oportunidade de gravar com atores de Hollywood e aí vai... É porque as conexões vão ampliando, né? Vai rolando. Aí eu falo, véi, que loucura, eu tô sendo o primeiro brasileiro a fazer um negócio internacional. Aí eu olho, pô, mas eu não sou mais competente tecnicamente pra fazer o que eu faço. Tem gente muito melhor que eu. Mas o que que é, então? Aí eu te pergunto, qual é a explicação disso? Pois é, pois é. Então, tem coisas que não é só questão técnica, né? Mas eu acho que é o que? É a sua energia, Bruno. Cada vez fica mais claro pra mim que você é um cara que tem uma energia diferente e você vai atrair pessoas assim, entendeu? Porque eu não tenho outra explicação. Você tem vários empreendedores brasileiros extremamente competentes, assim, que muito melhor que eu em vários aspectos, mas não conseguiu fazer isso. Agora aí, cada um tem sua explicação, né? Então, assim, isso é muito interessante, porque, por isso que eu te falo, não é só conhecimento técnico, não é só estratégia, não é só gestão. Isso é importantíssimo. Mas tem outras coisas que complementam a sua jornada e aí vai da sua crença, do seu nível de maturidade espiritual, de tudo que você quer estudar pra buscar essas conclusões, pra chegar a algumas conclusões. E essa tem sido as minhas. Então, ficou muito claro que o quê? não é o que eu sei que tem valor, é quem eu conheço, que vai, é quem eu conheço que vai me ajudar a mudar a minha vida. Então, o seu círculo de, seu círculo de influência social, ele vai afetar seu nível de prosperidade, seu nível de felicidade, tudo. Isso na prática, Felipe, é, o pessoal fica meio confuso em relação a como transforma, né, esse networking em algo rentável, palpável, em dinheiro. Perfeito. Porque isso era uma das dúvidas que eu tinha. Tá, legal, você tá num círculo ali, como é que você transforma Ah, são cinco pessoas que você convive, você é a média, também já ouvi, é, você, é, obviamente, você tem que ser, eles falam também, você tem que ser sempre a pessoa, a pior pessoa da mesa. É, o mais burro, né? Exato. Então, você tá na mesa errada. É, só que, ok, é, e aí? Isso na prática, como que você converte? O que que você sentiu isso? Cara, é muito simples, você vai entender o seguinte, independente se o cara é milionário ou o cara não é milionário, se o cara é bilionário, todo mundo, todo ser humano tem as mesmas necessidades. Ser reconhecido, ser notado, ser amado, o direito de pertencer. Todo mundo tem. Rico, pobre, qualquer pessoa. Isso é o primeiro ponto, pra você entender isso. Segundo ponto, tá? É entender como que eu viro uma pessoa interessante. Pra você se aproximar de um cara, sei lá, de um grande empresário desse, você precisa ter algo de valor na mesa. Você tem que ter uma relevância. Em alguma coisa. Pode ser o cara que faz o sushi, o melhor sushi do mundo, mas você precisa ser o melhor. Então, o primeiro ponto é você entender que, apesar de ele ser uma pessoa bem sucedida, ele é um ser humano não tem necessidades não supridas. Cabe a você o poder de saber escutar e fazer boas perguntas pra identificar isso. Perfeito. E olhar o quê? O que eu posso trazer de valor pra essa pessoa baseado no que ele tem de necessidade. Mas é muito simples de fazer isso. Se você olhar a rede social das pessoas hoje, todo mundo tá comunicando crenças e valores ali. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro. O cara quer conectar comigo, posso mandar um presente pro seu cachorro? Eu tô enviando sinais sociais da minha rede social. Ele pode interpretar, porra, vou mandar um presente pro cachorro do Felipe. Ou seja, ele tá me gerando valor. Tá cuidando de um cachorro que eu tenho. Créditos. Créditos. Então, ele vai botando crédito e me gerando valor, que é naturalmente você que é gente que te traga valor. Perfeito. Ou seja, conhecimento, conexões, contratos. Todo ser humano é isso. Então, cabe você até essa leitura do que essa pessoa tá comunicando, interpretar, entender que ela tem essas necessidades básicas e aplicar a fórmula da amizade, que é o que é baseada em proximidade, frequência, duração e intensidade. A fórmula da amizade foi desenvolvida pelo FBI na época, que usava pra investigar, né, e arrancar a informação dos prisioneiros, né. Então, ele criava toda uma técnica pra ganhar confiança e conseguir retirar essas informações. Proximidade é o que? É frequentar o mesmo ambiente. Certo. Tá, se eu tô frequentando uma área VIP, pressupõe-se que eu sou um cara foda também, concorda? Exato, ninguém tá ali dentro de besteira, né. Ninguém tá ali, peraí, ali não tem de besteira, então esse cara deve ser alguma coisa. Então, as pessoas tendem a te receber, ô, e aí, cara, tudo bem, Denis? Eu sou o Felipe. Você vai falar, pô, esse cara deve ser alguma coisa, eu vou conversar com ele. Você não sabe. Já tá mais fácil de você conectar e falar, pô, o nível já tá pelo menos o mesmo. É, deve ser alguma coisa, né. Não de que abordar o cara na rua, o cara assusta, achar que é um assalto, né. Sim, sim, sim. Proximidade, frequência. Então, você tá vendo o cara mais de uma vez. Duas, viu o cara na academia, viu o cara no restaurante, viu o cara na casa de um outro amigo. Então, o cara tá te vendo. Então, o seu rosto fica familiar. Ô, e aí, cara, beleza, beleza. Duração. E intensidade. Então, a cada encontro, você percebe que você vai gastar mais tempo com a sua pessoa. Às vezes, você toma um café, no outro, você faz o almoço, o churrasco, o porra. Sempre gastando mais tempo. E quanto mais tempo você gasta, mais intenso fica, mais confiança se cria. Então, seguindo essa linha de raciocínio da fórmula da amizade, entendendo que todo ser humano tem uma necessidade, e você sempre está gerando valor pra essa pessoa que você quer se conectar, baseado na necessidade que ela tem, que você identificou, naturalmente, vai chegar um momento que o quê? Você vai trazer um negócio e uma oportunidade, e essa pessoa, ela está inclinada a fazer negócio com você, porque ela confia, e por quê o quê? Por conta da reciprocidade dela falar, pô, esse cara é um cara legal, sério, vai fazer negócio com você. Com certeza. Então, é assim que funciona, como que você monetiza, e se você for uma pessoa séria, íntegra, cara, isso vai durar... Vai durar a vida toda, e, gente... E tem várias conexões. E quanto mais qualificado for a rede de relacionamento, eu vou usar um modelo agora de qualificação financeira, de ganhos, ah, frequentar o círculo social dos bilionários, qualquer respingo de alguma coisa é muito dinheiro, porque o termômetro financeiro dos caras é outro. É outro. Entendeu? Então, quando você entende essa dinâmica que você tem alguém desses bilionários te chancelando, que já é o mais difícil, você precisa sempre o quê? Gerar valor de alguma maneira baseado na necessidade dele. Para qualquer pessoa. Perfeito. Se você quer criar uma amizade com alguém, identifique a necessidade dela e vê como é que você pode ajudar. Esse é o seu... É, você ser interessante. E para você ser interessante, você precisa se desenvolver, concorda? Com certeza. Aí que eu bato em cima do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Cara, o que eu posso me desenvolver como pessoa e ser humano para botar na mesa para julgar uma pessoa? Legal. Então, essa é a linha de raciocínio que eu uso e que quanto mais valor eu gero para as pessoas que eu quero me conectar, mais inclinadas e mais de portas abertas elas ficam para desenvolver qualquer iniciativa que eu tenho. Entendeu? Então, isso é muito legal. Porque é uma relação ganha-ganha. Eu te ajudo, você me ajuda. Tudo é uma troca, né? Tudo é uma troca. Então, isso é muito legal. Então, é assim que eu faço as coisas. Aí, o quê? Tem gente que você vai e faz negócio. Pô, tem um negócio aqui, está afim de entrar? Pô, vamos lá. Estou te trazendo um outro negócio. Olha, vê se você quer participar. Eu quero. Como é que faz? É basicamente isso. Então, a credibilidade, seu nome, é o que mais vale. Hoje, eu estou com a know-how. Amanhã, eu posso estar com outra empresa, mas a marca Felipe, pessoa física, ela tem que estar íntegra. Porque eu estou como know-how. Amanhã, eu posso vender a empresa. Exato. Ou ela acabar. Meu pai falava isso. Seu nome é a coisa mais importante que você tem. Sua marca pessoal, brother, entendeu? Então, às vezes, eu já fiz negócio que eu perdi dinheiro. Falei, cara, é melhor perder dinheiro, mas eu estou com o meu nome lindo. Vai lá, irmão. Fica com a grana, se vira. Exato, perfeito. Eu corro atrás. Money comes and go, o Tim fala isso. Mas a sua marca, não, cara, para você destruir, é rápido. É rápido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Demora para construir, mas para destruir, demora para construir. Por isso que tem que ser bem tranquilo. Então, isso foi uma coisa muito legal, assim, do aprendizado, e eu tenho, obviamente, aprendido mais coisas, mas a rede de relacionamento, diga com quem tu andas, que eu te direi quem é, que a sua avó falava isso, é a coisa mais... Pura verdade, né? Pura verdade sobre sucesso, ou se você quer se espiritualizar, busque pessoas que são espiritualizadas, ou se você quer aprender determinada atividade, como ser mais saudável, busque pessoas saudáveis. É isso. Você botar essas pessoas no seu círculo de influência, que vão influenciar você de maneira positiva a se desenvolver. E esse é o jogo que eu jogo, é hoje. Então, eu olho para quem são as pessoas que eu quero ter próximo, quero ter como referência. E, óbvio, eu vou nutrir essa relação, para que seja uma relação boa para ambos os lados. E é uma linha de raciocínio que me trouxe até aqui. Pode ser que eu vou descobrir mais coisas nos próximos anos. Eu falo que agora que está começando, de um ano e dois anos para cá. É bem recente, inclusive. Essa visibilidade internacional começou no ano passado. E ainda tem muita coisa para surgir. Então, toda hora me chamam para ir para fora do Brasil. Então, eu tenho ido a cada 40, 50 dias. Óbvio, à medida que eu vou, tendo mais gente para me ajudar na empresa, eu tenho mais liberdade. Claro, sobra mais tempo ali para você poder fazer outros projetos. É isso que nós estamos fazendo, hoje, de reestruturar a empresa para eu ter mais liberdade. Legal. Mas, cara, as conexões são tudo na vida. Você é influenciado a todo momento e também está influenciando. Você pega a rede social hoje, você segue um monte de gente ali. E a ideia é das suas pessoas te influenciam. Sim. De maneira positiva ou negativa. Aham. Então, é por isso que eu te falo. Tem que ter pessoas boas de algo que você queira aprender de te influenciar. É, tanto que influenciador virou uma profissão. Virou mesmo. Mas, na verdade, antes da rede social já existia o influenciador. Claro, claro. O influenciador era o professor. É, ficou mais evidente agora que a rede social. Porque é uma ferramenta, né? Exato. Era o seu professor, era o seu pai, era a sua mãe. É, é isso mesmo. Era o capitão do futebol, era a televisão, né? Você pegava um cara que era referência e tal, ele estava influenciando. Exato. Agora virou uma profissão, né? Então, assim, cara, essa é a jornada do empreendedorismo, né? A gente também está visando agora, próximo ano, na verdade, é globalizar a empresa. México, Estados Unidos, abrindo sempre com um evento, que é como a gente faz, a boca do funil, né? E de lá a gente vende outros produtos. E o próximo passo nosso também é o que é levantar a nossa fintech para oferecer crédito para as pessoas da nossa base. Pô, isso é bem bacana, hein? É uma comunidade de pequenas e médias empresas startup que a gente oferece conhecimento, metodologias, mentorias, o networking através dos eventos e vai começar a oferecer crédito. Aproveita e já passa o Instagram do KnowHow. É KnowHow, né? K-A-N-O-W, underline, é KnowHow, né? K-A-N-O-W, H-O-W, underline, clube, com um emudo, né? Tá. Clube, 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 legal. C-U-B, né? E assim, esse é o nosso papel, cara. Então eu tenho ficado muito contente, assim, porque quando você faz um movimento, você impacta a vida de muita gente, né? Com as suas ideias, e óbvio, né? Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Hoje eu sei que... Spider-Man. Spider-Man. O tio Ben já falou. O tio Ben já falou. Você tem que estar consciente da influência que você exerce na vida das pessoas, né? Até troquei uma ideia com o Anderson sobre isso. Ele falou, cara, realmente. Então você vira uma referência e você precisa honrar essa referência sendo um bom exemplo para as pessoas. E isso te tira da zona de conforto para você ser melhor a cada dia. Isso não significa que você não vai errar, né? Não, claro. Mas aí é um risco, né? É um risco que você corre. É um risco que você corre. Com as ações que você está tomando, né? Mas é muito legal, cara. A fase que eu estou vivendo hoje e olhar internamente para essa questão espiritual para o alto... É muito bom, assim. Eu estou vivendo uma fase muito interessante de transformações, fechamentos de ciclo. Eu vou chegar no ano que vem assim, voando, cara. Porque você vai passando, né? Tem uma teoria que a cada sete anos você fecha um ciclo muito mais maduro e consciente da minha responsabilidade como empreendedor, como líder. A questão do olhar da família também. Cara, é um movimento muito legal, Denis. Você falar assim para mim, porra, Felipe, olha o tanto que está acontecendo. Não é, cara. E assim, tem que se sentir merecedor, tá? E eu não me sinto merecedor. Merecimento é uma coisa que precisa ser trabalhado. Isso é um dos principais pontos também, né? É, muita gente quer as coisas, mas não se sente merecedor. Teve pessoas que eu já ajudei, amigos, amigas, assim, que eu falo, cara, você é muito boa, vai. A pessoa, ai, mas eu não me sinto merecedora. Ah, e aí vem a síndrome do impostor. Eu falo, para de ser assim, cara. Ninguém é perfeito, vai. É porque quando você começa a se envolver mais e agir dessa forma, você vê que você está tratando com pessoas também. Total. Todo mundo tem seus pontos fracos ali. Seus B.O. Então é pessoa para pessoa, é ser humano para ser humano, né? E o pessoal, em Deus há muitas pessoas, né? Você se coloca num... Patamar abaixo. Muito abaixo. E não é um ser humano normal. Não é assim, né? Não é assim. Que teve um comportamento, pagou um preço e está lá, cara. Exato. E é um ser humano. Óbvio, tem gente que está lá e é idiota? Tem também? Tem, tem de tudo. Claro. Tem de tudo. Mas, assim, tem muita gente boa. Sim. Então eu olho muito por esse lado, né? E você tende a atrair pessoas que vibram na mesma energia que você. Com certeza. Isso é muito real também. Seu pai faleceu de câncer, o meu também. Olha o nosso campo sistêmico similar. Muito similar. Tá entendendo? Muita coisa aqui. Estou ouvindo você falar e estou vendo muita coisa na minha história também. Você tende a atrair pessoas assim. É. É o seu campo sistêmico. Então é muito legal. Por isso que eu falo. Cara, tem várias correntes terapêuticas. Óbvio, eu não sou terapeuta, mas que eu sugiro que as pessoas pesquisem. E meu recado para o empreendedor é, cara, cuida da sua cabeça. Meu recado para a dona de empresa. Cuida da sua cabeça, brother. Sua cabeça está no boa, emocionalmente ordenado, espiritualmente, fisicamente. Você vai conseguir cuidar da sua família. Vai conseguir cuidar dos seus colaboradores. Vai cuidar de tudo, cara. Então, cuida da cabeça. Sai dessa nóia aí de... Os caras, ah, quando eu conquistar meu milhão, quando eu vender a empresa não sei quantos trilhões. Exatamente. Meu irmão, viva hoje, respeita o processo, entendeu? E sai dessa nóia. Porque se você fizer um bom trabalho, isso vai acontecer. Exato. É uma consequência, entendeu? É. Então eu falo muito para a galera hoje, mas galera, ah, mas você fala aí porque hoje você está aí. Para você é fácil você ouve isso, né? Você está aí no meio dos caras e tal. Eu falo, irmão, eu tomei... Mas eu não estava, eu tomei sete anos de porrada para acertar nos últimos três. E ainda tenho que acertar muita coisa. É. Porque você está em constante transformação. Então eu falo, cara, não pensa assim. Não compara o capítulo 10 da vida de um cara bem sucedido com o capítulo 1. Porque você fez escolhas diferentes e o cara também. Isso é pior bobeira que você faz. É. Comparar as coisas. Não faça isso. Você está sendo injusto com você. É. Então esse é meu recado que eu deixo para os caras. Cuida da cabeça, meu irmão. Cabeça estando bem. Realmente é um diferencial. Bom, eu sou empresário também e tal. E eu vejo que... Pepino vem toda hora. Toda hora. Você é empresário para isso, para resolver o problema. Exatamente. Tem um lado bom e tem um lado ruim. De tudo. Tudo é assim. E aí eu vejo que quando eu falo, porra, veio um negócio pesado. Aí eu falo, não, peraí. Para. Relaxa, eu lembro sempre do Mib 3. Vamos comer uma torta. Aqui o... O... É o Tommy Jones, né? Fala para o Smith. O mundo vai acabar. Falta meia hora para acabar. Ele fala, vamos sentar ali e comer uma torta. E aí comendo aquela torta que ele fala, opa, consegui achar aqui uma saída. Mas é... Então é isso, né, cara? Você tem que falar, peraí, vamos respirar aqui. Não adianta desesperar, nós vamos resolver. Não, não dá para desesperar. Até o próprio... Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Geraldo Ruffini, que é um cara legal até para... Pô, adoro o Geraldo Ruffini. Eu agora conheço ele. Tem que trazer ele para gravar aqui. O Gabriel conhece ele. Você pede para o Gabriel te ajudar. Ele falou, cara, ele falou assim, eu nunca quebrei. Ele falou numa entrevista, eu só fiquei sem dinheiro. Tem uma diferença. Olha a mentalidade do cara, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Quebrar é quando você quebra, você desiste e acabou. E acabou. Você ficou sem dinheiro por conta de decisões erradas. Mas você não quebrou e não parou. Você não quebrou, você não parou. Você ficou um período sem dinheiro. Então money comes and go, né? Aí você olhar, beleza, o que eu fiz de errado? Agora vamos recomeçar de novo. E essa é a beleza da vida, velho. Você entender que tudo é um processo, né, brother? É doido, né? É. Eu acho muito legal. Eu vejo assim, eu falo, mano, olha de onde você saiu, olha onde você está indo. e aí você... Opa. Relaxa, relaxa. Aí você... Você vê de onde você saiu, para onde você está caminhando e quais são as possibilidades. Eu falo, porra, fantástico. Deixa eu fazer o adendo aqui. Eu estou aqui hoje, porque eu até falei para ele, o Jorge Niemeyer, um cara fantástico. E na palestra dele no Nação Empreendedora, ele foi falar sobre networking. E a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte, quero que vocês respondam, o que é networking? Aí cada um começou a falar, as pessoas que você conhece, a sua rede de relacionamentos, teve várias respostas. Ele falou, não é nenhuma dessas. Ele falou, networking é quem te conhece. As pessoas que te conhecem. Aí ele falou assim, você conhece o Neymar? É, conheço, ele te conhece. Como que você vai conectar com ele? Falei, olha, uma frase assim, mudou a minha, total, a minha cabeça. E aí eu comecei a entender para, como que funcionava o networking, como eu poderia mudar meu networking também, né? Porque você fica restrito ali a seus amigos de infância, talvez, seus amigos de escola, sua vizinhança, o clube, sei lá. Você não tem ninguém ali que quer, que está te impulsionando a ser melhor. Exato. E aí você fica meio estagnado, né? Fica. E aí eu comecei a falar, pô, o que que eu posso fazer para ampliar isso, né? E aí eu falo, pô, você tem que participar de coisas, né? Iniciativas, né? Né? Ah, o Brasil 200 é uma. Então, mas foi o Brasil 200, exatamente que eu entrei, falei, pô, legal pra caramba, entrei no grupo, de repente me chamaram para participar e quem quer ser coordenador, falei, eu vou. Mas eu fiquei naquela, falei, pô, será que eu vou? E aí, o que que vai ser depois, né? Falei, eu vou. E tinha que ir para Brasília, assim, no outro dia, comprei uma passagem e fui. Ah, coeriria. E aí, cara, tudo se desenrolou. Outra coisa legal, é, para desenvolvimento, comecei, eu toco, né? Tenho uma banda e tal, e fui me apresentar também num lugar. Então, tudo vai mudando, você acaba conhecendo, né? Outras, outros lugares, outros, né? Então, você tem que sair da mesma coisa, É, cara, se você quer ter resultados diferentes, se você quiser ter resultados diferentes, busque novos caminhos, novos caminhos vão te levar a novos lugares, novos lugares vão te trazer novas pessoas, novas pessoas vão te trazer novas oportunidades, novas oportunidades irão se tornar novos resultados. Perfeito. É isso. E aí, você fala, pô, cara, nunca tinha pensado nisso. É simples, mas é difícil de... É, é porque assim, a pessoa, ela tem que entender a dinâmica. Quando você entende que o network é pautado pela geração de valor para o próximo, primeiro e não para você. Perfeito. Aí você entende a dinâmica. Legal. O que eu posso trazer de valor na mesa para essa pessoa? Exato. É isso. E aí você aprende a dinâmica, que é o quê? É entregar, entregar, entregar. e aí com certeza uma hora vai, a pessoa vai olhar e falar, cara, vou ajudar você. Você me ajudou tanto, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? E assim é a vida, cara. Então assim, eu bato na tecla, não é algo que você sabe que muda a sua vida, é quem você conhece. Porque essa pessoa que você conhece, ela vai te influenciar. de maneira positiva ou negativa também. Sim. Então você tem que saber para onde dosar isso, né? E é tudo. Então assim, eu falo que as possibilidades são infinitas, porque a hora que você entra no fluxo, que você entende o jogo, que é o que está acontecendo comigo hoje, que eu entendi a dinâmica, é uma questão de tempo para eu chegar em quem eu quiser no mundo. Desde o cara mais rico do mundo, que é o Elon Musk, que eu estou a uma pessoa dele, né? Por causa do Draper, ou ao cara mais influente do mundo, que eu acho que é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Porque eu estou a uma pessoa também dele. Olha que fantástico. Você entende como é que funciona. Ou do Trump, eu estou a uma pessoa também. Olha a loucura. Olha que maluco isso. Você entende a dinâmica das redes, né? É. Então assim, é só o começo. Agora, o ponto é, o mais legal de tudo isso é o que o quê? Que a empresa, o Know How Club, nasceu desse meu DNA. Porque foi como eu construí as coisas, né? Sim. Então isso é muito legal, porque está alinhado com o meu propósito, com o que eu faço hoje, né? Então a tendência é o quê? A gente melhorar, estruturar cada vez mais, trazer gente para ajudar e criar a maior, quiçá, a maior comunidade do mundo aí de PME. Por que não? Então, cara, eu sonho grande, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho. Eu entendo que nem tudo que planejar é uma linha reta, mas essa é a beleza da vida, né, cara? Com certeza. Enfrentar os desafios, pagar o preço, você vai errar e você volta mais forte, você vai encontrando novas pessoas na caminhada que vão somar nessa visão. Pelo menos eu quero chegar no meu último dia, né? E falar, cara, eu combati um bom combate, vou em paz, velho. Dei meu melhor, fiz o que eu queria. É isso que importa no final, né? No final. Eu não quero carregar o peso da... Como é que fala? De você se arrepender. Omissão. Omissão. Tipo, ah, eu não fiz. Então, isso é um lema que eu levo pra minha vida. Eu pego, vou e faço. E você nunca sabe quando é o dia final, né? Não sabe. Esse é o problema. Exato. Por isso que é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim mesmo, né? Que é isso. Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, se tiver que... Ó, você tem que falar hoje com fulano. Vou falar hoje. Manda mensagem, fala. Ou pros relacionamentos amorosos também, ó. Vai lá. Amanhã pode ser tarde, né? Vai lá. Você quer conhecer aquela menina que você gostou? Vai e fala com ela. Vai lá. Eu vou lá e falo com ela também. Mesmo que eu vou tomar um não. Eu vou e falo. Na dúvida, fala, cara. Sim. Então, assim, essa é meu lema, né? Como eu vivo e com certeza daqui a um, dois anos eu vou estar te trazendo mais novidade aqui. Dessa experiência maluca. E eu percebi uma coisa. Eu estou a duas pessoas do Elon Musk, então? Duas pessoas. Eu e o Tim. Duas pessoas. Perfeito. Loucura. Quando você vira a chave pra isso, dá pra você chegar em quem você quiser. Você vai precisar de tempo, um pouco de recurso e saber identificar a necessidade do outro. Legal. Foda, né? Porra. Ô, Filipe, bom demais, cara. Obrigado aí pelo convite, irmão. Espero que a gente possa fazer mais vezes aí. Com certeza. Vamos estar juntos aí. Com esse bate-papo aqui no Brasil 200. Isso aí é só um pouquinho o começo aí dessa parceria. Legal. Muito bom. Fechou? Bom, obrigado, hein? Obrigado. Valeu. E espero que vocês tenham gostado aí a nossa audiência do Brasil 200. E até o próximo bate-papo. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.